Música Desde que os primeiros casos começaram a aparecer na China em dezembro do ano passado, muito tem se falado sobre o coronavírus. Mas a população ainda tem dúvidas. É importante saber que não há motivo para pânico. Esse é um vírus de fácil transmissão, mas de baixa letalidade. O país está preparado, o Estado está preparado, através da vigilância sanitária, o hospital está preparado. O que as pessoas precisam lembrar é que não basta estar com sintomas respiratórios para quem sabe ter coronavírus. Não, coronavírus é um vírus que está lá na China e que para chegar até aqui tem que chegar através de alguém doente. Uma pessoa com sintomas respiratórios vindo da China ou tendo estado em contato com alguém que esteve na China. E essas, sim, precisam avisar dessa situação ao consultar. Os sintomas são semelhantes aos de um resfriado comum, somados à febre alta e falta de ar. Na maioria das vezes, o paciente pode ser tratado em casa. Casos mais graves podem evoluir para pneumonia e síndrome respiratória aguda grave. Mas apenas 2% dos pacientes chegam a óbito. Em Porto Alegre, unidades de saúde e pronto-atendimentos estão preparados para fazer a assistência inicial. O grupo hospitalar Conceição preparou um plano de contingência baseado em situações anteriores, como a epidemia de gripe A, em 2009. A primeira coisa, isolar o paciente para que ele não transmita mais. Colocar uma máscara e levá-lo para um ambiente isolado para atendimento. As equipes estarão preparadas para fazer os exames adequados e as pessoas atendidas vão ter um destino de acordo com o seu quadro clínico. Os quadros leves serão recomendados que fiquem em casa, cumprindo isolamento que será monitorado pela Secretaria da Saúde Esta é a sala de isolamento da emergência do Hospital Conceição. Ela é usada atualmente para atender pacientes em estado grave e está pronta agora para atendimento de casos de coronavírus, se necessário. Não há medicamento ou vacina para o coronavírus. A prevenção é a mesma de gripes e resfriados comuns, lavar as mãos com frequência, cobrir a boca e o nariz ao tossir e espirrar e evitar contato com outras pessoas que apresentem sintomas da doença. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto